Pega Leão, Vitória, o maior time do Nordeste, vai brigar por Libertadores, Real Madrid, pode esperar, que sua hora vai chegar, o amor me pegou, me locatiou, Vitória 4, Atlético Mineiro 2, Vitória vai brigar lá em cima, 9 pontos, 15º lugar, Vitória está jogando barbaridade, teve muita involução na mão de Tiago Caprini, muitos jogadores na mão de Tiago Caprini, também involuiu, o Ilha Oliveira também involuiu, o Ilha Oliveira marcou 2 gols, é o Vitória o maior do Nordeste, o Vitória fez 1x0 com o Mateuzinho, o Atlético Mineiro empatou em uma penalidade, no primeiro tempo o Vitória fez 2x1 com o Ilha Oliveira, depois o Vitória fez 3x1 com o Ilha Oliveira, e no finalzinho o Vitória fez 4x1, o Atlético Mineiro diminuiu, mas já era tarde demais, grande Vitória, ganhou do Inter, ganhou do Galo, Vitória, o Líder não, desculpa aí, 15º lugar. É isso galera, mais um vídeo para vocês, deixa o like, se inscreva, tamo junto, fui, até o próximo vídeo, fica na paz, tchau, 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 fui, tchau, 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 tchau.